E essa é a tinta, envelopamento líquido spray Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo Vídeo tão rápido rapaziada, daquele jeito Pra você que é novo, chegar agora aqui no canal Eu sou o Leandro Martins Motovlog aqui de Fortaleza Já deixa o like no vídeo pra fortalecer Se inscreve no canal no botãozinho vermelho aí abaixo E também me segue lá no meu Instagram Que é esse que vai estar passando aqui na tela, beleza? Seguinte, no vídeo de hoje eu vim pintar os aros da minha bróis Mas não é uma pintura normal É uma pintura bem diferente, um envelopamento líquido Muita gente já me pediu há muito tempo Leandro, pinta os aros da bróis, pinta os aros da bróis de preto e tal Porque ela tem raiação inox 4mm Vai destacar a raiação inox pintando os aros de preto E eu pensei, pensei, pensei Até que eu decidi pintar, mas de envelopamento líquido Porque quando eu quiser tirar, eu posso remover a tinta bem fácil Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou estar precisando Pra pintar os aros da moto Eu vou estar precisando de fita Lógico, pra cobrir os raios, pra não pegar tinta nos raios Nem no pneu também E essa é a tinta Envelopamento líquido spray Custou 40 reais essa lata Deve ter canto que vem mais barato Mas eu comprei de 40 reais Beleza? Eu não vou estar fazendo aqui em casa Eu vou estar indo lá no galpão Eu marquei com o Douglas, ele vai estar me ajudando A gente vai se encontrar lá no galpão e vai estar fazendo lá Porque onde eu moro aqui, eu não tenho vaga de garagem Então eu não posso estar fazendo aqui em frente de casa Na calçada E eu vejo que não vai ficar legal Lá eu vou ficar mais à vontade Lá é onde a galera treina grau E lá é um espaço alugado pelo Rick Meu parceiro, salve pro Rick Que é ele que alugou o galpão lá Pra todo mundo estar treinando grau todo final de semana Beleza? Então vamos chegar lá no galpão Agora e fazer um envelopamento líquido Nos aros da Broice Eu tô louco pra eu ver como vai ficar Desencostado, será? Chegamos, hein, papai Acabamos de chegar aqui no galpão Tô aqui mais o Douglas Salve, rapaziada Salve, isso aí no teu pescoço Que é isso aí, Douglas Chupão Maribonda O Douglas vai estar me ajudando aqui na pintura dos aros Pra quem não conhece Essa é a minha moto A Ambrose 160 2017 Os aros dela tá assim, cromado Ela tá um pouco suja A gente vai ter que primeiro passar um pano aqui Tirar a poeira dela Pra não jogar a tinta em cima da poeira Tá ligado? Deixar tudo fácil aqui, tudo perto A fita Com papel higiênico Melhor, né, pra não sujar o pano, né, cara Papel higiênico a gente passa Depois joga no lixo Eu trouxe essa flanela Só que eu acho que eu não vou passar a flanela Eu vou passar o papel higiênico mesmo Aqui nos aros Vamos limpar aqui os aros Aí eu volto com vocês, rapidão Pronto, a gente já limpou os aros A reação da minha moto Eu falei aí no vídeo já pra vocês É uma 4mm inox A galera já falou Que seu pintar de preto vai destacar E aí, Douglas, o que é que tu acha? Dá um destaque, né? Dá um destaque Acho que vai dar um pouco mais de trabalho, mas Tu acha melhor colocar assim de lado Assim de lado, pequena Vai ser mais fácil e mais rápido, né? É, pequena é mais rápido, mano É Então pronto, deixa eu botar um aqui pra testar Assim, né, mais rápido, né? Assim, mais rápido, não Acho que não pega não aqui, não, né? Se pegar passa um movil, isso é bem fácil Não, não, não Já era, então bora Cuida Ficou assim Demorou um pouco Pensei que ia ser mais fácil Mas é demorado A gente vai ter que acelerar aqui o processo Porque a gente ainda tem que cobrir o pneu da moto Tá ligado? Eu tô preocupado Achando que essa tinta pode ficar um pouco clara Porque eu me lembro quando o Brandon me trollou Ele fez a trollagem comigo Ele pintou minha moto É esse vídeo que tá passando aí na tela aí pra vocês, ó Ele pintou minha moto com uma tinta vermelha E eu percebi que nos aros ficou um pouco clara Pode ser que essa fique um pouco clara Não sei A gente só vai saber realmente depois que pintar É, tá saltando Aí galera, a gente vai pintar assim mesmo Não vamos isolar aqui o pneu Vamos pintar do jeito que tá Já que é fácil de tirar Depois a gente passa uma esponja no pneu e já era Tudo balança bem muito, balança bem muito Tá achando que vai ficar transparente Um pouquinho transparente Ó, tá pegando Tá pegando Caralho Pegar onde? Não, tá aí Foi? Foi? Tá escorrendo, né? Tá escorrendo só um pouquinho Tá bem pintado, só não tá bem isolado Pegou tinta nos raios, pegou tinta nos raios, pegou tinta nos pneus Pegou a manha Foi o outro lado, né? Foi o outro lado agora, né? Na realidade o Douglas terminou de pintar Foi ele que pintou Eu nem pintei E ficou assim Só que falta o quê? Depois eu vou dar uma limpada nos raios que pegou aqui Pegou um pouquinho Como é envelopamento, pode ver, ó Passando o dedo aqui no raio já tá saltando Tá ligado? Se eu passar só uma esponja Vai tirar O envelopamento que tá no raio E eu vou limpar o pneu também Agora a gente vai tirar as fitas, né? Vamos tirar as fitas, ver como é que ficou E vou mostrar pra vocês no grau A broz no grau Como ficou aí os aros dela A gente tá aqui tirando Dá um pouco de trabalho Tem que tomar cuidado Porque o envelopamento solta muito fácil A gente tem que tomar maior cuidado Pra quando for puxar a fita Não puxar o envelopamento junto Douglas tá aqui tentando tirar E aí, tá embaçado? Tá Aqui já arrancou um pouquinho Já arrancou aqui o xaboque Arrancou aqui também um pouquinho Aqui eu tava tentando tirar Ver se eu arrumo uma faca ou uma tesoura Pra eu tá tirando com mais cuidado Eu não aconselho você pintar Já não aconselho Porque solta muito fácil Eu pintei mesmo só pra fazer o teste Pra ver como a moto fica com os aros pretos Pra mais pra frente Se eu quiser pintar realmente de preto, né? É porque ele que já sai, né, meu? Também É Tem a possibilidade de sair Tá cansado? Dois mil anos depois A gente terminou Olha a bagunça Que a gente fez A gente vai ter que limpar isso aqui Deixa eu botar ali pro claro Pra mostrar a moto Vamos afastar ela por ali, vai Mostrar aqui como ficou Ficou daquele jeito Ficou massa Ficou massa A gente tacou A gente tacou os raio É, já era Vou zerar aqui pra ficar Mais perto Ficou massa Ficou massa Ficou massa tá porra ia dando certo quase deu o primeiro grau do dia quase deu uma virada aqui é isso aí galera esse foi o vídeo mais para mostrar aí usar os da bróis preto pintando envelopamento líquido eu aconselho você não fazer porque sai muito fácil e não compensa porque uma lata é 40 reais é quase o preço para pintar um aro para pintar com tinta mesmo entendeu ficou assim pretinha então é isso galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like para fortalecer se inscreve no canal canal do Google vai estar na descrição ele que me ajudou aqui para pintar os aros da moto eu não me arrependo de ter feito porque foi experiência tá ligado eu tinha muita vontade de fazer tinha visto aí no YouTube só carro envelopamento na pintura do carro e no ar do do carro em área de moto ainda não tinha visto vocês quiser que eu trago um vídeo mais para frente retirando eu gravo para vocês tirando envelopamento e mostrando como vai ficar vai ficar original de novo Beleza comenta se inscreve deixa o like tamo junto finaliza é nóis E aí 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 E aí